Olá, meus amores! Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, gravando para vocês um tour pela minha casa. Aqui é a entrada do meu apartamento, aqui é a sala, aqui é uma das varandas, aqui é pequenininho o apartamento, né? É tudo bem pequenininho aqui. Aqui é sala com cozinha, né? Como vocês estão vendo. Aqui é o corredor que vai para o quarto, só que eu não vou gravar o tour entrando no meu quarto, porque eu quero gravar um especialmente só do meu quarto, apesar de não ser muito grande, né? Mas vou gravar aqui o meu mel, minha babosa, para manter o pico, uma belíssimo, meu micro-ondas de geladeira, que é a outra... Ah, aqui é o balde de roupa suja, gente. Não tem muita roupa suja. Aqui é a outra varanda que dá vista para a rua também. Deixa eu mostrar a rua daqui a vocês. Um esquisito, a câmera desfocou um pouco quando foi para a rua, mas não tem problema, vai assim mesmo. Esquisito porque já está à noite. Eu estou gravando esse vídeo agora à noite. Aqui é o banheiro. Não reparem na bagunça. O boxe e a bacia, né? Porque no tempo que está muito frio, eu boto a panela no fogo, encho a bacia d'água e esquento. Tomo um banho quente, que não tem chuveiro quente aqui. Bom, gente, meu apartamento, como vocês podem ver, é minúsculo, mas eu gosto daqui, né? Essa é a capinha de celular que eu tirei para gravar, né? Bem menininha. Mas eu gosto daqui, mesmo sendo pequenininho, entendeu? Para mim só, que eu moro só, está ótimo. Eu passo o dia todo fora, que eu trabalho, só chego à noite depois das sete. O jeito que eu deixo está, que é o corredor. Aqui é onde eu entro. Eu acabo de passar um carro aqui, né? Se deu a zoada aí, desculpem. Aqui é onde eu entro. Lá embaixo na escada, né? Uma garagem. Aqui é meu apê. Então, gente, era só isso mesmo. Hoje o tour pela minha casa. Para vocês verem meu cantinho, onde eu me escondo. E não se esqueçam de dar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever se não for inscrito, né? E em breve terá mais vídeos. Um beijo, um...